Às uma vez está em direto do campo pelado do Atlético Clube de Cucujães, vai acontecer daqui a pouco, vai começar o VilaFest. Nós estamos agora com o Carlos Fonseca e o seu nome, que não me disse? Hugo Valente, que são dos Amigos da Marcada, a organização do evento, se calhar começava pelo Carlos Carlos. Como é que foi chegar até este dia com esta organização? Como é que decorreu todo o processo? O processo já decorre durante o ano, que há longos meses, 8 meses, para tratar de muitas coisas. É óbvio que isto é cansativo, tem muito trabalho, mas está a dar frutos. E os frutos que nós vamos ter é logo à noite uma enchente, que eu espero. Nós temos aqui um recinto bastante grande, optaram por vir agora para o Cucujães, o espaço antes era o outro. Quais é que são as vossas expectativas para esta nova localização? As expectativas é encher mais, porque o outro era muito giro, só que era limitado em função das pessoas. Aqui há muito mais espaço e, em princípio, 3 mil pessoas estão cá. Quase a certeza, não é a certeza, porque não temos certeza de nada, mas a expectativa é muito alta. Hugo, e da sua opinião, quais é que são as expectativas para esta noite? Muito grande, sem de margem de dúvidas. Vejam isto, vejam a sua volta. Isto é trabalho, muito árduo, perspectiva muito grande e vocês vão ver no final da noite. Alguém ser o feedback. Aproveito também para pedir-lhe para convidar os oliveirezes e os Cucujaneses a passarem por aqui, se quiserem os dois falar. Então, malta, é vir aqui agora, atenção a horinha, até as quatro de amanhã estamos cá, a partir daí, não há nada para ninguém. Mas apareçam. Venham ter connosco, Reibas principalmente, um abraço daqui dos amigos da bancada, tudo bom? E a vibe vai ser boa, acolhemos toda a gente, braços abertos e apareçam que sois todos bem-vindos. Obrigada. Nós temos agora também connosco o Rogério Cavaleiro, que é o presidente do Atlético Clube de Cucujanes, que de forma gentil cedeu este espaço para a realização do evento. Os amigos da bancada já agradeceram, quando estiveram na Asma e TV, também no programa As Nossas Coletividades. Rogério, porquê é que decidiu ceder o espaço e o que é que isso representa para o Cucujanes? A gente está sempre do lado das coletividades e, mais que nunca, ao lado dos amigos da bancada, porque também estiveram sempre ao lado do Atlético Clube de Cucujanes. E acho que, depois de nos terem pedido facilidade e para nos facultarmos o espaço, consultei os membros da direção, não se opuseram e, porquê não? Dei-lhes um bocadinho mais de trabalho, logicamente, que deu, pronto, como há um bocadinho de um bocadinho de desdício, mais que me decidiu cair para os amigos. Se quer outro espaço era um bocadinho mais agradável, no sentido de beleza, talvez, digo assim, mas se calhar este espaço vai-se tornar, se calhar, mais acolhedor para as pessoas. E, por isso, o Atlético Clube de Cucujanes ajuda todas as coletividades que o queiram se associar e nós estamos sempre na disponibilidade. Certo. Aproveito para vos fazer uma pergunta que não fiz há bocadinho. Quem é que nós vamos ter cá esta noite a atuar? Acho que é uma coisa importante. Correto. Vamos ter montes grupos. Vamos ter, a partir das 15, vamos ter Diana Rocha, que é uma escola de dança aqui de Cucujanes, que temos que dar visualidade às pessoas de Cucujanes e assim. A seguir, a seguir, vamos ter Cazí, ou Viver em Coma, por aí fora. Viver em Coma, Cazí, depois vem Reptuário, Viver em Coma, depois entra o nosso grande amigo, grande conhecido DJ nacional, Nuno Clá. E a nossa, desculpa, não é o que eu vou dizer, mas é uma princesa, a nossa Miss Sheila, aqui, mais uma vez, o nosso Villa Fest, que é uma honra, tê-la aí cá. E vocês vão ver, que é bis. E o DJ Dizzy, também. Ah, e o DJ Dizzy, mas as minhas desculpas. E o PS, que é suprasso. E o PS K, também, fazem parte. Mas, espero que vocês gostem de todos. E vai ter comos e bebes? Sim, vai ter porco no espeto, caldo verde, quites, vai ter bolo. Quem quiser vir, banha, que vai comer bem, vai ficar aconchegado e vai ter uma boa vibe, um bom ambiente. Obrigada. Obrigada e boa sorte.